Ora, hoje... que dia é hoje, gente? Não sei. Deja-feira. Dois. Olha. Dois. Hoje é dia 2 de abril de 2024. Estamos aqui com os nossos alunos mais jovens do canal. Depois de quase 300 anos, a gente está conseguindo voltar a fazer aula de novo. Dona Célia, seu Zé e dona Mitsui, tá? Vamos fazer a ginástica. Eu coloquei o nome dessa ginástica de gêninástica. A ginástica é de milhares. Né? Gêninástica que eles vão fazer hoje. Mas a gente pode levantar, está todo mundo com o pé. Atrás da cadeira, tá? Eles vão representar vocês. Para vocês que têm uma pessoa com uma... Acima dos 70 anos de idade, que tem mobilidade avançada ou não. O que é que eu vou fazer? Consegue andar sozinho, bonitinho. Ou com uma mobilidade um pouco mais calma, como é a do seu Zé. Então, vocês vão... Tem várias pessoas... A dona Mitsui é quase uma bailarina. Vocês vão ver. Né? Vocês vão ver. É. Dona Célia, a gente precisa dar uma esticada mais. Né? Eu caí muito. Eu posso contar a idade de vocês? Qual é a sua idade? E o senhor? Quase 89. Quase 89. Olha que bonitinhos. Acima dos 70 anos de idade. Por isso que ela está com o fraco. Exato. Que é muito maior do que nossa. E tem uma mobilidade boa. A gente se movimentava muito. A senhora trabalhou muitos anos de subir. Deve ter no meu campo. Muito bem. Vamos começar. Eu quero que vocês respirem. Quatro meses. Vem e assopra lá embaixo. Vocês vão perceber em casa, gente? Que não tem quase diferença nenhuma do que eu dou para vocês. Tá? É tudo igual. Respira. E assopra. A diferença é a sua mobilidade. A sua velocidade em fazer. Respira e assopra mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Para ficar melhor. Muito bom. Puxa a cabeça assim do lado. Relaxa o braço lá embaixo. Eu vou fazer exercícios. Com o peso de um quilo. Aí troca de lado a cabeça. Tudo bem levinho. Bem calvinho. Tá? Mas não for só. Se você gosta, eu vou assim grande assim. É ali, né? Puxa a cabeça assim aqui embaixo. Aí. Isso. Isso. Muito bom. E empurra a cabeça lá para trás. Para esticar o pescoço. Muito bom. Isso, isso, isso. Vocês que estão na cadeira. Põe a mão na cadeira. Vai lá embaixo. Segura a cadeira lá embaixo. Deixa o tronco afundar. Respira quatro vezes. Isso. Muito bom. Tira uma das mãozinhas e põe lá embaixo. e deixa só um em cima. Isso. Dona Bíblia, você é muito bom. Você até respira fundo e assopra. Respira fundo e assopra. Aí troca de lado. Põe a mão no outro. Lá e desce o braço. Isso. Muito bem. Gente, você é um guerreiro. Vai aí. Subiu. Pode subir tudo. Tira a mão. Mantenha o braço mais cima. Respira quatro vezes aqui. Vem com o dobro. De novo. Geminástica. Não existe, mas já acabei de criar. É hoje que nós estamos ganhando a geminástica. Aí, parou. Desceu o braço. Roda o ombro um pouquinho para trás. Isso. Bem grandão assim. Respira, assopra. Vai, sabe? Não posso perder. Porque essa é a água da bica, né? Não. Não é nada. Essa é nossa? Agora é daqui mesmo. Agora é daqui mesmo. É. O chefe vai pegar a água do meu mais. Ah, ô chefe. Olha, vamos juntos qualquer hora. Vamos matar um dia para isso, seu Zé. Lá para poder pegar a água. Muito bem, muito bem. Ó. Mãozinha na cintura. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Balança bem para soltar essa caixa desse quadril. Isso. Então, aqui, ó. Solta o quadril. Quadril. Tá? Em cima fica no mesmo lugar. Mas é só o quadril. Agora sim. E em cima. E pega-se com o bumbum. Um bumbum. Isso. Só mais um pouquinho. Desliga-se, meu Deus. Vamos lá. Aí. Muito bom. Aquele girinho assim, ó. Roda grande. Roda grande. Isso. Muito bom. Deixa eu ver se eu fizer assim. E um pouquinho mais aqui. Aí. Isso. Eu quero. Para frente. Assopra quando vai. Respira quando vem. Isso. 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 Está pegando o meu nome de estudo direito. Isso. Sopra. Respira. Assopra. Respira. Só mais uma vez. Assopra. E respira. Pode pular a mãozinha. Basta o pézinho no chão. Quero ver esse barulho, ó. Quero ver esse barulho. Esse impacto no chão. Tem que ter impacto. Um pouquinho de impacto. É importante esse pouquinho de impacto para o osso, tá? Vai. Basta o pézinho aí. Vou colocar aqui. Isso. Isso. Marchando. Marchando. A cadeira fica para o equilíbrio. Mas se puder, mão na cintura. Solta. Tá? Se não der, faz. José, eu não gosto disso hoje. Isso, dona Célia. Isso. Gente, ó. Eu sei que vocês vão falar, ó. Está de chinelo, professor? Pode? Nesse caso aqui vai poder. Tem quem está pulando. Tem quem vai fazer nada com muito impacto, tá? Mas teria que ficar de quente. Tá, dona Célia? Ó. Sobe. Não, senhora. Se ela não tem. Não se for de preguiça, não. Tem que for o quente. Vai. Vai elevar mais a linha. Não, mas a gente me deu. Não, mas a gente me deu. Não. Não, 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 não. Não pode parar. Descansar não é parar. É você achar nova sua atividade. Entendeu? Puxa a barriguinha lá do tempo, tá? Um vivo botado lá no pulo, tá? Não se parar não que eu. Nem eu. Primeiro se eu me pôr. Ó, eu tirei dois gentes. Tive que ficar nele já se parado. Nossa senhora, mas ele está dando certeza. E a cabeça começa a pensar quatro vezes mais rápido do que normalmente deveria ser, né? Ó, só balança assim, ó. Sol, sol, sol. Se puder seguir o ritmo, ó. Vai, 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 vai. É um ritmo um pouquinho acelerado. Isso aí, seu Zé. É isso aí, ó. Eita, ó. Gente, olha aí. Se eu quiser, dá pra fazer o lado da frente, tá? Seu Zé, vai balançando o que pode. Eu quero o ritmo, ó. Maravilhoso, ó. Fica aqui. Dá aquela trabalhadinha no esmeio, tá? Muito importante em qualquer faixa etária a gente trabalhar o nosso corpo pra manter o equilíbrio dele. Pra gente poder andar numa boa. Sem tropeçar. Tentar não cair. Né? O Zé, Tatiara, tadinha, foi descer a escada olhando pro celular. Era um maio. Olhando pro celular. Porque eu tava no chão, estalhado. E o mano não adora pra ele estar. O meu filho. Falei, mano, eu não me posso mais. Chuta de novo. Chuta. Respira. Assopra. Caiu, tadinha. Caiu. Falei, eita, mano. Tem que fortalecer a musculatura. Vamos lá, vê se eu vou dizer. Amanhã vai dar uma boa. Ela caiu e não foi. Muda, a celular. Celular virou pior do que bebida alcoólica. Vocês viram? Não sei se vocês viram. A pessoa que tá dirigindo, entendeu? Quando eu leio o celular, se ela tivesse devido, se tivesse bêbada. Ela perde todas as funções. Muito bem. Sobe. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Grande. Sobe. Respira. É. Quer dirigir? Dirige. Não mexe no celular. Tem que tá mexendo no celular enquanto tá dirigindo. Muito bem, ó. Embaixo. Rapidinho assim, ó. Vai, vai, vai. Isso. Essa é a nossa forma de fazer aeróbica. Tá? Pra uma idade um pouquinho já avançada, né? A questão é saber o seu limite. Cada um no seu limite. Vamos voltar devagarinho, empurrando pra cima. Olha lá. Respira. Sobe. Assobe. Respira. Sobe. Respira. Respira. Isso. Muito bom. Muito bom. A máxima já avançada tá boa também. Vai. 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 Segurou? E vai. Esse movimento acelerado, mais rápido que vocês puderem, até dentro do ritmo. Esse movimento aqui, pega aqui na barriga, ó. Vai. Não dá lá pra frente, dona Sérgio. Curra, curra. Joga essa preguiça fora. Agora acabou a preguiça, tá? Esse movimento aí que a senhora tá... Já foi. Acabou, saiu o carrinho. Se não a senhora tava lá, a senhora deitada. Não. Agora que a gente montou, fazendo tudo devagarinho, aí eu vou seguir. Eu não queria fazer nada sozinho. Não, sozinho eu não passo. Você faz. Eu não passo. Eu não faço. Ó. Eu não faço. Eu não quero fazer. Olha pra frente, tá? O pescoço parado. Mas não é nada que a água do mundo. Não, não. Tá certo. Gente, ó, sabe o que que aconteceu? Sabe o que que deu aquela distância, aquele ato? Porque olha se tava muito frio, olha se tava quente demais. Não dava. Mas aí começou a ficar quente demais. Mesmo aqui que tem essa loja, fica quente. Puxa, ó. Tudo descontrolado. Ó, mês de outono, ou a estação de outono, ela não é quente assim, não. Não, 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 mas ela realmente controla. Não, mas já foi, ele tá 5 graus acima do que era antigamente. A gente teve que ter feito, ele trouxe bem velhinho. Não dava não, eu tô na série, não? Não, 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 não dava. Mas agora a gente mostra, a gente, eu já vi lá, as primeiras duas vai ficar desse jeito aí, até, sabe, o segundo rolar, que trabalhou muito também. A gente vai, isso. Mas agora a gente acha, durante a semana tem que ter duas vezes na semana. Mão da segunda de novo e mais pezinho. E aí, o que que eu vou trabalhar hoje com eles? Membros superiores. Só um pouco em pé e um pouco sentado na cadeira, tá? Coisa leve, coisa simples, fácil de fazer. Só que a gente vai usar um pezinho só. De um quirim só em outra. Não precisa usar peso se não quiser, ó. Chuta de novo. Isso. Solta, solta. Estão bom de equilíbrio, ó. Precisa segurar na cadeira. Vai. Solta. Isso. Isso aí, Dona Mitsui. Vai. Volta. Vem da barriga. Ok. A barriga presa. Sobe, joelho lá em cima. E olha o joelhinho um pouquinho dobrado, ó. Isso aqui. Mais isso, ó. Isso. Aí, senhora Zé. Vem pro seu limite. Não, tá bom. Tá bom. Mas o tênis equilibra mais, tá? Esse é o motivo. O tênis tem essa borracha, gente. Porque ele equilibra mais, gente. Dá uma plataforma, ó. Puxa lá no todo mundo. Vai. Vai. Isso. Mantém dobrado esses joelhos. Não deixa ele esticar. Dobra. E vai. 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 Eu não vou forçar muito eles, porque eu já estou até forçando, né? Ele está voltando agora. E só mais um pouquinho. E aí, nós vamos só balançar. Vamos. É isso aí, seu Zé. Vai. No balancinho. Respirando e assoprando. Vai. Sem parar. É isso aí. De levinho. Tira o pé do chão. Basta o pé do chão. Quero ver esse barulho. Isso. O impacto no chão. Bate. Isso. Muito bem. Só para finalizar, a parte do aquecimento. Empurra lá. Só movimento rápido. Frente e trás. Respiração. No ritmo. Respira. Respira. Bate. Embaixo. Isso. Em cima. Três, quatro, seis Seis, sete, oito, pulos embaixo Direi, esquerda Direi, esquerda Direi, esquerda Só mais um pouquinho Vai, vai, cinco, seis Vamos só subir e lá na frente, olha pra cima Direita, esquerda Dá um espaço grande de um pro outro, tá? A sobra esquerda, sobra Isso Agora fecha a mão e roda, olha pra frente Roda grande, ó Grande Sete, oito, isso, vai Vai, isso Vai rodar o contrário E roda o contrário Vai, vai Isso, barriga presa, o seu dobradinho Tem um bom tentado Isso, isso, isso Vamos descansar o braço, balança Só um balancinho Muito bem, vou colocar os pezinhos aí pra vocês E vamos começar a ginástica mesmo, tá? Vou fazer um pouquinho em pé E um pouquinho Só pra cair do braço Aí, isso Pronto Pode pegar o pezinho Isso Mão direita sempre Fazer aqui, tá? Você vai fazer isso aí Afasta a mão Ou põe a mão na cintura Ou segura aqui Tá? Nós vamos fazer dezesseis movimentos grandes aqui Foi Um Dois E você em casa pode fazer junto, tá? Junto com eles Mesmo os movimentos Pode pôr seu pai, sua mãe, seu avô Não deixa o tronco mexer, ó Tronco travado Seis Sete E oito Troca de braço Passa um pouquinho mais a perna Pela cegra Troca o braço Isso Passa a perna Doce um joelhinho Com a cintura Espera um pouquinho Só pra entrar com o braço Pra não me perder Foi Um Dois Três Isso Quatro Sete Só mais um oito Um Dois Três Quatro Isso Cinco Tronco travado Sete Aê! Muito bom Troca de braço Fizemos pro lado Trabalhar esse músculo Agora eu vou fazer aqui Esse músculo daqui Portanto Frente E volta, tá? Palma da mão virada pra baixo Desculpa, eu errei Palma da mão virada pra baixo Um Dois Três Três Só mexe o braço Quatro Cinco Toca o seu lindo Não tem isso aí Vai Vai Outra Sete E oito Muito bom Troca de braço Isso Não, ainda não Espera É o outro braço agora É Tenção Foi Um Dois Respira quando sobe A sobra quando desce Sempre nesse ritmo Respira Sobe Respira E sopra Lembrando que nós Posicionamos o nosso corpo Pela respiração Viu? A gente emagrece Pela respiração também Mais a diferença Forte Um braço Sete Isso E oito Muito bom Tá bom Pega de volta Vamos fazer mais um braão Tá vendo o peso? Tá ali ó Pesinho aqui do lado Estica lá em cima Um Dois Três Isso Quatro Um 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 Vai ser de novo Seis Sete Oito Você vê que a gente acha que um quilo não vai fazer treza Ó Na insistência tudo muda Balança aqui ó Pode ficar parado Isso Pode parar Vai outro lado Foi Um Dois Três Quatro Isso Tá ótimo José É importante fazer força pra subir Sete Oito Isso Deixa ele ir não todo Normalmente Deixa ele retintar Cuidado gente Pra fazer isso aqui Sem que a gente faz Vai Vai Sete Muito bom Tá ótimo Troca de braço Vamos descansar o ombro E puxar o víscer Você fez aqui Tá ó Vai e volta Vai e volta Tá? Espera Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai lá De novo Aí Troca de braço Vamos acelerar Foi Puxa Um Dois Junto comigo Três Quatro Cinco Isso Seis Esse fica bem o braço Dois Três Quatro Cinco Seis Muito bem Sete Maravilhoso Troca de braço De novo Vocês fizeram Passando Maravilha Lembramos de quem Sua não emagrece Só libera Tocina Tá? Tem que ter visão Tem que confundir Ó Fizemos assim Não foi? Agora a gente vai abrir E vai fazer assim Aí Maravilhoso Espera Vai Puxa Um Dois Acelera Três Acelera aí Três Três Sete Ai Tava com saudade De vir aqui Gente Vai Tava nada Tava assim Não Tava sério É uma loucura Quando eu tenho tempo Tem que estar em casa Não tem tempo Todo mundo Só Tô sozinho Aí Parou A minha mão E ela tá lá Em poso alegre Né Ainda Ó Meu Deus Que isso é Ela volta Agora no final Tem de vez O que a gente Quis que ela Fizesse Com os dois Anis lá O que a gente Mais perto Do que é grande Deixa eu falar De outro Aí Posicionou De lado Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai Mais um pouco Um Três Puxa a varinha Pra dentro Cinco Seis Sete Maravilhoso Troca o braço E vamos fazer Cruzada aqui Braço vem pra cá Vai puxar assim Tá? Olha pra frente Pega um pouquinho Segurou Vai agora Um Dois Eu já tava fazendo Vai Vai Isso Sete Oito Mais um oito Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Troca de braço Respira fundo Primeiro Assopra Atenção Cruzou na frente Puxou Um Dois Três Quatro Seis Isso Sete Oito Muito bom Continua É isso aí Vai Sete E oito Me perdi aqui na pontagem Mas tá ótimo Troca de braço De novo Põe a mão na cadeira Desce o tronco Tá? Dá um espacinho lá pra trás O que eu vou fazer? Isso aqui O meu braço Tá? Dezesseis de um lado Dezesseis do outro Estamos fazendo Costas Posicionou Espera um pouquinho Aí Foi Sobe Um Dois Três Imagina gente Qualquer pessoa Em qualquer idade Pode fazer esse tipo de exercício Não existe restrição alguma pra isso Tá? É pesinho de um quilo Movimento simples de ser feito Porém Extremamente eficaz Isso Sete Muito bom Aí subiu Volta o tronco Respira Sopra Troca o braço Respira Sopra Mais uma Sopra Desceu Segura o braço lá Atenção Vem Seis Sete E um Dois Três Quatro Isso Apoiado na cadeia Cinco Seis Isso Sete Vá Sete Aí subiu Respira fundo Quatro vezes Vocês Vocês aí em casa Percebem A mesma música que eu uso Pra dar aula Agitada pra vocês É a mesma Tem diferença nenhuma Tá? Muito bem Vai descer novamente Vou ter o pezinho aqui em cima E vai só fazer uma insistência aqui Aqui a gente vai fazer Trinta e dois movimentos Tá? Atenção Foi E um Dois Três Continua Quatro Seis Sete Oito Dois Três Isso mesmo Quatro Tá todo mundo Com bonitinho É a dor boa Seu Zé Quanto vezes eu falo isso É a dor boa? Sim Sim É a gente parou O seu nariz Que é dor boa É a dor Que cura Ó Matias Segurou Puxou Foi Uma tia Gente É um rapazinho Muito bonitinho Novinho Extremamente Respostado E que tem umas frutas deliciosas Traz na porta de casa Ó a fruta de azul É boa É boa Ele escolhe É cargou A gente vê Que é um carquinha Delicioso Tudo Pedrosinha Deliciosa Ai meu Até vai na boca Olha o carquinha Que docinho Ai eu adoro Eu gosto de doce Mas a fruta doce A outra Vai fazer Ah é uma frutinha gelada A hora de perder Até a vontade Mas continua Eu não sei nada Aí Fez 3 de 20 Tá ótimo Tá bom Vou colocar o outro Doce Troca de braço Respira fundo Assopra Vai descer E subir pro lado Respinar e assoprar E nós vamos sempre Tampar Espera 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 Vai Um Dois Três Quatro E soca pro lado Cinco Seis Sete Só mais um oito Vai Um Descorta aí Um Seis Sete Maravilhoso É isso aí Levanta Respira Quatro vezes E assopra Troca de braço Vamos lembrar as questões de beber água A gente abre Quando a gente bebe Não é só porque a gente tá com sede não Tá Cada hora cheia Tem que beber pelo menos 200ml de água Segurou aqui De lado Foi Um Dois Três Quatro Dece mais o tronco Dona Célia Dece mais Mais aqui embaixo Então vai pegar no seu ombro Vai Vai Agora soca Pra cá Vem E volta Isso Isso Vamos Isso Um Dois Três Aí Tá bom Pode sentar Todo mundo Ah Chegou a hora Por favor Até que eu vi Chegou a hora Chegou a hora Tá doido Pessoal Melhor Deu uma Mãe Entendeu Eu só me parei Melhor que a outra A outra Eu só me parei Porque era 160ml É muito boa A outra A outra A outra Era 100ml 110ml Não Eu amava a outra Essa é bem melhor Essa é bem melhor Porque é A outra Não Porque era A roupa pequena Os caras não conseguem Ter uma mão Que embaralmou Dois Mel E Vaneir Vai conseguir Passar Calçada O meu Meu cunhado, ele tinha uma moto, aquelas motocross. O peço é o homem dele que eu roubava, ele cansado. Chega, cara. Chega. O marido de duas vezes com arma na cabeça, fica só pra fazer porque a moto é grande. É uma moto que pulava. Eu falei, não, cara. Com a água você tem que ter uma moto que eu sei. Os caras, os caras. Daí é moto de tio. O moto de convocão. Tu leva pra mim pra mim pra baixo. Que é nenhum tipo de insegurança. Muito bem. Vamos finalizar a parte do ombro pra gente fazer as abdominais, tá? A gente volta novamente, ó. Roda. Pra fora, tá? Expira, sopra. Expira, sopra. Isso. Cinco. Seis. Sete. Tá vendo o barril ainda que eu tá soando? Aquela de reputação eu já tô nada. Melhora. Melhora. Aí, parou. Aí. Troca de braço. Não. Não. Vamos ver o que vai sentir hoje, né? Muito. Vai lá. Bota lá. Um. Dois. Isso. Voltar. Frente. Pra trás. Não. Voltar. Aí. Isso. Primeiro é esse. Isso. Sete. E oito. Agora, troca de braço, nós vamos fazer o contrário. Nós fizemos frente e agora a mínima vai fazer de trás pra frente, tá? Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Mensa. Quando a gente atinge uma certa idade, né? E não se movimentar muito, a gente perde essa movimentação dentro da articulação. Aí, troca de braço. Por isso a gente tem que se movimentar, movimentar, movimentar. Um. Vai lá. Um. Fica por trás. Perdão, gente. Atrás. Dois. Três. Será que agora ainda foi tomar sol, hein? Foi. Foi. Mas eu não tenho. É só na sol. Óbvio. Olha, a sol tá com alegria já. Vai. Fica por trás aqui pra você. Vai. Pra cá. Vai voltar, 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 voltar. Deixa o pezinho lá, chão, pular. Vai. Vamos pôr a mão no meio da cadeira. Subir uma perna, subir a outra. Subir uma perna, subir a outra. Vai. Sobe. Uma. Duas. Uma. Duas. Isso. Uma. Estamos trabalhando essa região da cintura. A lateral. A abdominal de cadeira, tá? Vai. Isso. E agora, na insistência, só na direita. Sobe. Desce. Sobe. 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 Sobe direita. Isso. Não encosta no chão, tá? Não. Vai ficar mais pesando. Isso. Vai. Puxa. Só mais um lembrando. Sobe. Sobe. Respira. Sobe. Respira. Muito bem. Descansou. Parou. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Mais uma vez. Respira. Assopra. Se prepara. Se prepara a outra perna. E vai. Para a outra perna. Esquerda. Um. Um. Dois. Vamos lá, seu cérebro. Vai. Vamos lá. É isso aí, seu cérebro. O importante é fazer a força para o negócio acontecer. Fez a força, deu certo. Fez a força, mandou estimular o cérebro. Desce e aponto. Estimular o nosso cérebro. Os músculos que a gente tem. Isso. Isso. Só mais um pouquinho. Um pouquinho. Muito bem. Descansa. Respira. Quatro vezes. E assopra. Pode fechar. Mão do lado da cadeira. Uma perna e depois a outra. Uma perna e depois a outra. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Agora vai. Isso. Foi. Foi. Rápido, rápido, rápido. Vamos lá. Na sequência, fica só pra direita. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso. Aí, dona Célia. Isso porque ela está com preguiça hoje, tá, gente? Hoje ela está com preguiça, está nessa velocidade aqui, ó. Foi o rejuízo. Foi o rejuízo. Foi o rejuízo. O rejuízo é que a gente tem que parar mais e não vai parar mais. Deus que vem e quer. Aí, descansa. Respira. A sobra. A sobra. Que Deus te abençoa quem cuida do corpo que ele deu, né? É a primeira vez que se enlora uma pessoa que precisa esse corpo, esse daí, hein? Uma pessoa, tá lá? Que dá mais saúde porque a gente está cuidando do que ele deu, né? Fica lá em cima. Vai. Eu falo isso todo dia. Ai, que Deus te abençoe. Bom, para mim, também sou. Eu estou necessitando pelo menos a minha parte todo dia, entendeu? E não é só isso também, né? Ou muitas outras coisas. Mas esse é o princípio. Quem tem saúde vai aonde quiser. Você é verdade. Não é? Quem não tem não vai. Não vai, ela serve. Pode passar. E eu e ele. Eu e ele. Passamos a passar em todos. Não sei nem ver. Sem lugar nenhum. Isso é complicado. Aí, relaxa. Exato. E se vai andar por aqui, vocês caem. Todo dia já. Respira. Assopra. Se vai andar. Cheio de buraco, mas eu não dá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você está andando. Não, não. Está andando. Está andando. Ó. Chuta. Não, perdão. Chuta, chuta. Chuta, chuta. Chuta. Isso, isso. Um de cada. Vai. Volta o outro todo. Mais para trás. Tosta bem e se põe atrás. Isso. Não escorrega na cadeira não, hein. Aí, vai. Ainda não. Vai. Força. Primeira misturadinha hoje, tá? Eu foquei bastante na parte superior e um pouquinho no interior. Fazia muito tempo que ele estava sem fazer. Eu não fui tão leve quanto eu achei que você... Parou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos fazer a próxima, gente. Ó. Lá na ponta do pé e volta. Assopra. Respira. Assopra. Isso. Vai lá. E tem que assoprar para descer. Gente, ó. Olha só. É muito importante você assoprar quando você desce. Porque se você assoprar com a barriga, vai comprimir e vai machucar. Então, a gente... Experimenta encher a barriga e fazer isso aqui. Mentira. Não faz, não. Vai fazer mal. Não dá. Tá? Só que tem muita gente aí nos canais ensinando errado. Viu, Dona Sérgio? Ah, não pode. Ensinando completamente errado. Aí o povo se machuca e não sabe por quê. Aí. Parou. As mãos no meio. Agora eu quero que suba as duas pernas. A gente não dá pra subir, né? As duas pernas juntas. Vai. As duas juntas. Mão no meio. Pra dar apoio. Aí. É isso que ela está fazendo. Vai, Dona Sérgio. As duas juntas. As duas. Aí. Força a sua certeza. Aí. Vai. As duas juntas. Aí. Cala Sérgio. Vai. Regressa a barriga. Força. Isso. Não pode segurar de lado. Não pode segurar de lado. Não pode segurar de lado. Ah, não. Mas tem que ser no meio. De lado. De lado. De lado. De lado. Aí descansa. Respira. Sobra. Agora vai fechar e segurar do lado e subir os dois pernas juntinho, tá? Espera. Descansa um pouco. Descansa um pouco. Respira e sobra. Respira e sobra. Respira e sobra. Respira e sobra. Mais um pouco. Respira e sobra. Respira e sobra. De novo. Muito bem. Agora a mão vem aqui pra frente. Isso. E vai juntar os dois joelhos. Sobe a ponta do pé e puxa a perna pra cima. Aí. Deixa eu ver. Doce. Vai. Sente. Próximo. Aí. Aí. Vai sentir um pouquinho. Vai sentir um pouquinho. Aí. Vai melhorar. A gente vai fortalecer. Vai melhorar aqui. É. Tá ótimo. Respira. Respira. Vai lá embaixo. Assoprando. Respira aqui fundo. Vai lá embaixo. Assoprando. Isso. Respira. Assopra. Sabe por que que eu não... A gente incomoda para a gente tirar. Vou botar aqui. Bate. A gente incomoda em baixo. A gente incomoda em baixo, né? Pala. 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 Vou passar uma relaxa minha cozinha. Pala. Nós fizemos efetivamente por enquanto. 42 minutos. Tá? Pala. Pala. Não vou fazer uma hora ainda, mas já na quinta dia já faz. Mas eu vou dar um alugado para que eu venha embora. Não, foi quase 50 minutos. Agora que eu vi! Eu, vocês vão fazendo isso! Ai, dona Célia! Peraí! Cadê meu alongamento? Não, não, não. Não, não, não. Pode ser algum. Ela está tomando a mão. Ah, não, não cai de pressão, tem diurético, né, Célia? Tem diurético. Muito bem! Respira lá em cima, deixa o braço bem lá em cima, respira bem. E tá certo, vocês viram, gente? Ela deve ter segurado um pouquinho o xixi, não pode, hein? Vai lá embaixo. E agora ela foi fazer xixi. Sentiu vontade de ir no banheiro? Quando está fazendo a ginástica? Sobe respirando, dona Benção e seu cérebro. Bem fundo. E assopra bem fundo até lá embaixo. Relaxamento. Mais duas vezes. Respira bem fundo e assopra bem fundo. Respira bem fundo. Aqui. Assopra bem fundo. Muito bem. Desceu. Sobe só um lado. Olha lá e respira quatro vezes. Com a mão lá em cima. Bem fundo. Respira. E assopra. Não, mas a senhora tá andando bem melhor do que da última vez que eu vim aqui. Tá? Sim, senhora. Imagina. Agora que eu vi, a senhora andava gemendo, dona Célia. Não ouvi um gemendo. Olha lá. Troca de braço. É muita dor mesmo. E outra. Não parou. Parou e interruptou. E não é só a senhora que tá com o tempo, não. Eu não tenho que ter cinco dias parado. Você permite que eu de outro jeito. Sim. Assim. Aí, abaixa o braço. Afasta um pouquinho a perna. Pega lá no pé. Mão direita e no pé esquerdo. Mantenha lá. Respira. Mão direita e no pé esquerdo. Fica um pouquinho embaixo. Respira e assopra. Respira e assopra. Mais uma vez. Aí, troca de lado. Mais uma vez. 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 Nem do que? É. Ai, meu pai. Saiu sem querer. Serviço de professor. De mandar repetir uma coisa que já acabou. Aí, volta. Com os dois braços aqui em cima, olha. Respira. E fecha, ó. Arca a coluna. Arca. Abre de novo. Respira. E arca. Queixo do pescoço. Mais duas, vai. Respira. Assopra. E a última. Respira. E assopra. Braço lá em cima. Namastê. Eita, que beleza! Que beleza. Minha novidade. Não sei quem quiser. Agora não. Namastê. Namastê. É uma coisa muito bonita. Eu agradecendo a vontade de ter dentro de vocês. Vocês agradecendo a minha. Isso é namastê. E você que está em casa. Doe o real para o canal. Ajuda o nosso canal para a gente sempre ter essa necessidade. Voltamos aí duas vezes na semana. Normalmente vai ser de segunda e quarta. Só hoje foi de terça porque eu comi bola ontem. Então é segunda e quarta. Segunda e quarta. Mas essa semana. Volteu na quinta. Só para casar. Terça e quinta. Agora tá. Semana que vem. Segunda e quarta. Se por acaso acontecer alguma coisa na sexta. Quarta e sexta. Então a gente tem a semana toda. Mas ou na segunda, ou na quarta ou na sexta. Tá. Porque eu quero começar a semana. Isso. E eu quero começar a semana com vocês. Então o segundo ou agora é quinta. Agora é quinta. Mas a gente confirma. Eu vou te confirmar. Mas o fixo é segunda e quarta. Das quatro às cinco da tarde. Provavelmente eu vou fazer ao vivo. Não sei ainda. Mas por enquanto tá gravado. Beijo. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. E é isso aí ó. Parabéns seu Zé. Parabéns dona Mitsui e dona Célia. É isso.